Música Com licença, bebida escolheu? O garçom é um profissional que deve estar sempre atento às demandas do cliente. Eu sou Gerson Bonilha, sou mestre e professor de hotelaria e gastronomia. Neste vídeo, vamos mostrar algumas técnicas utilizadas pelos garçons durante o atendimento dos clientes à mesa. Cada restaurante utiliza um tipo de serviço diferente, mas hoje vamos mostrar os mais variados tipos no mesmo local. Música Bom dia, sejam bem-vindos. Três lugares ou aguardam mais ou menos? Não, estou desulgado. Estou desulgado? Por favor, vou levá-los até a mesa. Obrigado. Ao receber o cliente, o garçom deve ajudar na acomodação de todos. Pode ser necessário providenciar cadeira especial para crianças pequenas e até um lugar para que coloquem bolsas e pastas sem que o garçom toque nelas. Com licença. O cardápio deve ser entregue primeiro para as mulheres e depois para os homens. Obrigado. Um bom garçom deve conhecer muito bem os pratos do cardápio. Sugestão do dia, a gente tem um cordeiro com molho de hortelã. Não devemos forçar nenhum serviço. O couvert é um exemplo. Devemos sempre informar ao cliente se será cobrado ou não. Com licença, o couvert é uma corteira da casa. O senhor aceita? E outra coisa importante é que ele deixe o cliente à vontade para fazer o seu pedido. Com licença. Bebida, escolheram? Com licença. A bandeja redonda é a mais usada pelos garçons. Nela, transportamos bebidas, xícaras, utensílios de homenagem, entre outros itens. Devemos sempre transportá-la na palma da mão esquerda, para facilitar o serviço pelo lado direito do cliente. Garrafas e copos devem ser sempre colocados juntos, próximo ao seu corpo, para evitar acidentes. Para o serviço de bebidas, coloca-se até 3 quartos aproximadamente do copo, quer seja água ou refrigerante. Não devemos encher o copo até a boca porque fica deselegante. Crianças e mulheres são servidas primeiro. Se alguém pediu suco, o açucareiro e o adoçante devem ser levados para a mesa. O serviço à la carte é aquele em que o cliente escolhe o prato a partir do cardápio apresentado pelo garçom. Esse vinho é o meu preferido. O serviço à francês é mais usado em banquetes e festas diplomáticas. Nesse tipo de serviço, é o cliente quem se serve. Para isso, a travessa com o alimento deve ser apresentada quase na altura do prato. E os cabos dos talheres, voltados para quem vai se servir. Ela está cada dia mais velha. No serviço empratado, também chamado prato pronto, o transporte dos pratos pode ser feito de duas formas. Ou em bandejas, neste caso uma bandeja oval, ou então na mão, como acontece na maior parte das vezes nos restaurantes. Pega-se o primeiro prato com a mão esquerda, o segundo prato aqui em cima, tomando-se o cuidado de não encostar no alimento que vai estar no prato de baixo. E o terceiro prato, que é aquele que será servido em primeiro lugar para as crianças ou para as mulheres, sempre na mão direita. Um outro detalhe importante aqui é tomar cuidado para não encostar o dedo próximo do alimento. No serviço à inglesa indireto, o garçom faz o prato de cada cliente, no guerridon, usando o garfo e a colher. É importante saber arrumar os alimentos no prato de um jeito que fique atraente. Para isso, pense no prato como se fosse um relógio. O lugar da iguaria principal, carne, frango e peixe, é entre o três e o seis. Depois, é só distribuir os acompanhamentos no restante do prato, sem excessos. Ao servir o cliente, posicionamos o prato na mesa, de forma a permitir que a iguaria principal permaneça na posição entre o três e o seis do relógio. No serviço à inglesa indireto, o garçom traz a travessa na mão esquerda. Esse também é o lado em que ele se aproxima do cliente, deixando a mão direita livre para servir os alimentos diretamente no prato, com a técnica do alicate. Eu vou mostrar para vocês como é que se manuseia esse instrumento, esse alicate. Seguramos a colher de mesa por esses três dedos, o dedo indicador e o polegar vai segurar o garfo e eu vou manusear desta maneira. Para cada tipo de alimento, pega-se de uma forma diferente. Bom, vamos mostrar como é que faz o serviço de carne, como é que pega-se a carne ou o legume. Pegamos assim. Tomando cuidado de tirar esse dedo indicador e prender aqui a colher. E agora, o arroz, seguramos o alicate de uma outra forma, assim, com uma conchinha aqui, com muito cuidado. Aproximamos bem a travessa do prato do cliente. Para servir frango ou filé de peixe, seguramos o talher de uma outra forma. O garfo em cima da colher, tomando cuidado para não quebrar o peixe. Não furar a carne. Aqui, dessa forma. Agora, se tivermos que servir purê ou um creme de espinafre, podemos pegar, assim, e passar o garfo, soltando o alimento. Procure treinar bastante para criar maior habilidade. Um serviço muito popular é o tablo d'hotel, ou prato sobre a mesa. A função do garçom aqui é trazer as travessas da cozinha e arrumá-las sobre a mesa para que os próprios clientes se sirvam. Independente do tipo de serviço, a atenção aos detalhes é importante. O garçom deve sempre se antecipar às necessidades do cliente. No caso de uma massa, por exemplo, a queijeira deve ser colocada à mesa antes mesmo da chegada do prato. Enquanto o café está sendo preparado, rapidamente, o garçom separa o açucareiro e adoçantes. E assim que o café ficar pronto, leva imediatamente para a mesa. A conta deverá sempre ser entregue para quem pedir, e não necessariamente para os homens da mesa. O mesmo cuidado para bem acomodar o cliente na chegada deve ser mantido na hora da saída. Se for possível, acompanhe até a porta. Obrigado, voto certo. Xícaras de café, copos de água e guardanapos só são retirados da mesa depois que o cliente sai. É hora de montar a mesa e começar tudo de novo. Sejam bem-vindos. Espero que tenham gostado do vídeo e assistam aos outros disponíveis também no site do Via Rápida. Sejam bem-vindos. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto